Gente, hoje eu cheguei a marca de 590 jogos finalizados na minha vida, dos que eu lembro. Dos que eu lembro, porque eu sei que eu esqueci muito, porque a primeira contagem que eu fiz eu tinha 15 anos, eu já tinha passado de 100, aí quando eu recomecei a contar em 2010, 9, não tô lembrado, 2008, não tô bem lembrado, eu vou ver agora aqui quando eu comecei a contar, eu vi que tinha jogos que eu esqueci que finalizei e não lembra de jeito nenhum. Então vocês estão vendo aí, né, o primeiro jogo que eu finalizei na vida foi Street Fighter 2, super, não tô lembrado de ser super Street Fighter 2, eu sou Street Fighter 2, eu era uma criança de 6 anos, eu finalizei com a rasteira do Daoshin, matava todo mundo da luta, rasteira do Daoshin, aí se eu já é bem lembrado também, eu não tô lembrado do segundo jogo, mas pode ter sido do Super Mario World, né, então vamos ver que jogos aqui, ó, aqui estão os jogos, né, eu vou fazer ênfase aos que mais marcaram o Rei Leão, o Rei Leão eu finalizei é o seguinte, eu cheguei a passar de todas as fases, mas quando eu finalizei, eu pulei até a última fase e consegui matar o Leão, se eu tiver bem lembrado, foi assim, foi assim que eu finalizei, que é um jogo difícil o Rei Leão, o Rei Leão é um jogo difícil pra criança, é uma fase lá que é terrível, das em guia, em guia não, das bichas, aquelas bichas lá do Rei Leão, Rei Leão 1, né, nunca assisti o filme do Rei Leão 2, não, mas dizem que é bom. Pinóquio foi um dos jogos que eu fiquei muito feliz que eu finalizei, porque era difícil, tinha muitos jogos difíceis pra mim, não conseguia, aí eu, aí eu não conseguia, aí eu, como é que se diz, não conseguia, aí quando eu finalizei, vamos jogar um jogo que eu ficava muito feliz, quando eu era criança, eu jogo, eu finalizei um bocado, no finalizei o jogo da Barbie, Bomberman, esse jogo eu joguei bastante, Bomberman foi um jogo que eu joguei bastante, está aqui, Street Fighter 2, o primeiro jogo que eu finalizei na vida, Tertris Ataque, esse jogo é espetacular, espetacular, outro jogo que eu finalizei, Goku Jou Parodias, espetacular, Cleanstones, esse jogo que é muito bom, gente, Putsch, Pirates of Dark Water, acho que está errado aqui, eu finalizei esse jogo depois, de 2000 e, eu finalizei, eu finalizei, só que não era para estar aqui, era para estar mais embaixo, entre os jogos que eu finalizei, entre os jogos que eu finalizei, depois de 2003, é, está errado isso aqui, então eu vou consertar depois, eu finalizei depois de 2003, os jogos que estão aqui, são antes de 2003, que eu lembro, antes de 2003, vamos lá, vamos relembrando aqui, os finalizados, eu finalizei com um Playstation, o Tomb Raider no Playstation, e esse jogo que é muito bom, 007, Tomorrow Never Dies, é muito bom, é muito bom, melhor o GoldenEye é melhor, mas o Tomorrow Never Dies é bom também, Die Hard, eu finalizei a trilogia, mas eu finalizei do prédio, com código, Bio Hazard, eu finalizei em japonês, eu posso ver os itens, em cada figurinha, Crash, Dino Crisis, porque a Capcom não faz o remaster, de Dino Crisis, seria bom, lançar os dois juntos, remasterizado, final do 1, com código, medalha de honra, muito bom, muito bom, Die X3, eu joguei um excelente, eu joguei muito bom também, Gran Turismo, foi o jogo, que me fez gostar, de jogo de carro, porque eu joguei, no Deep Power Speed, e o carro não ultrapassava, nem o que, aí eu joguei Gran Turismo, eu me apaixonei, por jogo de carro, o primeiro jogo de carro, que eu joguei na vida, foi o Mario Kart, depois eu fiquei, muito feliz com o Top Gear, principalmente o 1, que eu finalizei, mas o jogo, que me conquistou, o gênero de corrida, foi Gran Turismo, esse jogo é espetacular, mano, Olympic Games, Parasitive, também está errado, eu finalizei depois, ah não, não acho que está errado, não acho que está errado, não era para estar, não era para estar, depois de 2003, era para estar, depois de 2003, não sei se eu finalizei, com Game Shark, mas é um Pro Action Replay, o Corve seria muito bom, muito bom, Spider-Man, muito bom também, Sim, Infinity, muito bom também, Day, esse jogo, que eu finalizei, com o final triste, que eu tinha que achar barato, para o final ser bom, Star Wars, um Derrante, se eu estiver bem lembrado, é jogo de submarino, Pokémon, Super Mario 64, GoldenEye, Ocarina of Time, esse jogo que introduziu, a mudança de tempo, dia, noite, e passado, futuro, futuro presente, esse jogo aqui, quando é novidade, todo mundo ama, quando a coisa, quando a ideia é nova, todo mundo gosta, Mario Kart 64, Perfect Dark, é baita de um jogo, Resident Evil, Code Verónica, baita de um jogo, Twins in Odyssey, esse jogo é espetacular, para computador, é muito bom, esse jogo, é muito bom, é o primeiro jogo, em português, que eu joguei na vida, Diablo, eu jogava muito, de madrugada, aqui nas férias escolares, Comandos de Conquer, Harry Potter, abaixando aqui, está aqui, eu tenho certeza, que quando eu fiz a primeira, a primeira lista, quando eu era jovem, 15 anos, por aí, eu, eu, eu já tinha passado do 100, eu já tinha passado do 100, mas, quando eu refiz, está aí, deixa eu consertar aqui, vamos consertar, vamos pegar, recortar, colar, abre isso, pega outro, recortar, colar, colar, recortar, colar, colar, cadê aqui, eu acho que, para existir, eu vou fazer com código, no Alphonse Tactics, o jogo de melhor história, que eu já joguei, eu acho que eu vou, eu acho que eu fazia para existir com código, se eu tiver, é, fazer com código, se eu tiver bem lembrado, qual é o outro jogo mesmo, qual é o outro jogo, eu acho que eu vou fazer com GameShark, ou ProArt to Replay, que era o que eu usava, bom, quando eu vou lembrar de novo, que eu boto aqui, cadê, como é que está aqui, vamos ajeitar isso aqui, estou corrigindo o arquivo aqui, Pronto, aqui, Pirates of Dark Water, tenho certeza, que foi depois de 2003, fiz a correção, estou na dúvida do Parasite, Super Mario Bros. 2, sabe o que é o que eu vou fazer desse jogo, é a mesma coisa do Rei Leão, eu fui pegando, no caso desse jogo aqui, eu fui pegando os atalhos, eu cheguei a passar de todas as fases, mas não de uma vez só, não de uma vez só, em alguns momentos passava de uma, no outro pegava o atalho, jogando tudo, passava de todas, como Rei Leão, mas, como Rei Leão, eu finalizei Super Mario Bros. 2, assim, eu fui pulando, pulando, pegando os atalhos, e tendo sorte em vida, aí eu consegui matar, tinha um chefe, num drama danado, putz girl, você vai dar lente de pés, esse jogo é muito bom, eu me lembro que na loja, a mulher me disse, esse jogo não é bom pra criança, muito difícil, tinha Final Fantasy 6, que chamava de 3, na época, e o desenho da Link to the Past, muito difícil pra ele, é princesa, é uma princesa, eu não quero falar princesa, de novo igual o Mario, não, eu não joguei Final Fantasy, nem disse, que era pra ter jogado, a criança não podia perder um jogo desse, a mulher me disse que era difícil, não dá pra criança, aí estragou a graça, quando a criança ouve, que é difícil, não dá pra criança, um jogo bom desse, esse jogo é imperdível, você não pode proibir uma criança, se jogar, Z da Link to the Past, e, 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 Final Fantasy, e aprendendo, igual Final Fantasy 7, eu era criança também, Final Fantasy 7, eu fui aprendendo, e finalizei, porque eu era criança, só que um pouco mais velho já, 10, 11 anos, aí, tão vendo aqui, Caixa Levante, só muito, foi uma pena, que a franquia, tá meio que parada, encontrando o nome, finalizei também, Tá meio que parada, vocês tão vendo aí, jogos que eu finalizei, aqui são jogos, que eu comecei a datar, foi dia 30 de outubro, 2009, comecei a datar, até então, botei a data, tá aí a data, comecei a fazer isso, em 30 de outubro, 2009, tá vendo aí, né, daí, pra fazer menções honrosas, que são 590, 590, jogos, e o vídeo, vai ficar muito longo, nossa, uma menção, muito honrosa mesmo, Minho Kune, baita de um jogo, né, mano, 2003, o ano que eu mais, finalizei de jogo, na vida, 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 Ó, estamos em 2017, né? 2018, 2019, o problema é que é muito jogo, o vídeo fica bem longo, brother. E aí, o que é que é? E aí Cheguei nos 500 2023 já 2023 O primeiro jogo do ano foi grande 3 Cheguei em 2023 Aí ó O último stream hoje Nessa madrugada do dia 28 Estou vendo o horário ali né Vou baixar mais ó Tá aí ó Dá até pra ver o final de 2022 Que foi O Resident Evil 2 Remake O Playstation 5 E Stray Eu finalizei No dia 28 Hoje Agora pouco Agora pouco Tem a televisão ligada Agora pouco finalizei a Stray Finalizei a Stray Estou pensando em parte de finalizei a Stray O próximo vídeo que eu vou trabalhar No Stray Se eu não conseguir hoje Dia 28 de novembro Eu continuo tentando dia 29 de novembro Pois é gente Tá aí os 590 jogos que eu finalizei na vida E inclusive Estou vendo a lista de 2023 né A Playstation 5 Que tá na posição bem lá atrás Né Finalizei 19 Mas tá colando no Switch Que tá na posição à frente com 20 E o próximo jogo que eu vou jogar É Playstation 5 de novo Quer dizer O Switch vai pra 21 E o Playstation 5 Vai pra 20 Vai ficar colado aqui Mas vamos Agora o Playstation 5 passa Eu posso garantir Pela minha lista de jogos Tem mais Playstation 5 Do que o Switch No futuro No futuro Aqui tá ali o rank total 128 Playstation 3 126 Playstation 4 78 Xbox 3 370 55 Playstation Aí vai né Aí vai Pois é gente Obrigado por assistir Fiquem com Deus E até o próximo vídeo